Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Me dá a tua paz Eu preciso de ti, ó Pai Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Ele ensina Para o meu bem maior Para o meu bem maior Não vou caramba Quero amar somente a ti Mas eu preciso de ti Me ensina a ter santidade Ele ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Você acabou de ouvir Faz um milagre em mim Você acabou de ouvir Obrigado.